De olho na reeleição, o presidente Jair Bolsonaro tem lançado desde o fim do ano passado um pacote de bondades para os eleitores mais carentes. Por enquanto, as novas despesas passam de 140 bilhões de reais até dezembro. O problema é como pagar essa conta bilionária, já que o caixa do governo está praticamente zerado. A nova aposta do governo é o projeto de lei que libera o pagamento excepcional do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS por dois anos. O projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na última semana. Agora, será analisado numa comissão especial. A medida pode beneficiar 31 milhões de brasileiros com 40 bilhões de reais. O pacote de bondades em pleno ano eleitoral, e para ser pago neste ano, não para aí. O Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, teve seu valor elevado de 35 bilhões para mais de 90 bilhões de reais. Já o saque extraordinário de até mil reais do fundo de garantia tem previsão de despesa de 30 bilhões de reais. E teve ainda a redução de 35% do IPI, o imposto sobre produtos industrializados, para diversos produtos, com queda de 15 bilhões de reais na arrecadação. O governo também decidiu trazer de volta o Vale Gás. São mais de 280 milhões de reais. O total das novas despesas passa de 140 bilhões de reais. As iniciativas podem fazer diferença no poder de compra de quem mais precisa. Mas, pelo menos por enquanto, não foram suficientes para transformar o investimento federal em intenções de voto. Tentar passar uma imagem para o eleitor, dizendo, olha eleitor, situação não é fácil, eu reconheço que não é fácil, mas tudo que está sendo feito é o que é possível fazer. Mas não me parece que é o suficiente para tornar o governo favorito na eleição de 2022. A estratégia de tentar conquistar a simpatia do eleitor pelo bolso é antiga. Mas, além de não garantir um resultado favorável nas urnas, ainda pode deixar uma herança para lá de negativa para a próxima gestão, com um rombo bilionário no orçamento. O que pode e deve gerar um grave problema para o futuro, como a falta de credibilidade fiscal, com uma possível incapacidade de o governo pagar o que deve. A única saída do governo seria tirar essa despesa do teto de gastos. Mas é claro que a regra, ela perde credibilidade. As pessoas passam a acreditar que ela não vai mais segurar a eventual pressão sobre o gasto e aí coloca em risco a sustentabilidade das contas. Eventualmente a gente vai pagar mais juros sobre a dívida. Isso traz, sim, uma piora na situação das contas públicas no médio prazo.